Essa vida é mesmo assim Muitos sonhos pra sonhar Mas pra realizar é só Jesus A gente luta e vai atrás E fica distante cada vez mais A possibilidade de alcançar E os amigos de Jor da vida Aparecem em meu caminho Pra me afrontar e abandonar Só porque algo deu errado Acusar é mais apropriado Do que entender o trabalhar de Deus Mas vou me erguer das cinzas Deus virá em meu socorro Eu vou dar a volta por cima Eu vou vencer e quem me viu nas cinzas vai ver O meu Deus me requer Abrindo todas as portas Eu vou vencer, pois vou lutar até o fim Pois quem me viu sofrerá sim Vai me ver cantar o hino da vitória E os amigos de Jor da vida Aparecem em meu caminho Pra me afrontar e abandonar Só porque algo deu errado Acusar é mais apropriado Do que entender o trabalhar de Deus Mas vou me erguer das cinzas Deus virá em meu socorro Eu vou dar a volta por cima Eu vou vencer e quem me viu nas cinzas vai ver O meu Deus me requer Abrindo todas as portas Eu vou vencer, pois vou lutar até o fim Pois quem me viu sofrerá sim Vai me ver cantar o hino da vitória Eu vou vencer e quem me viu nas cinzas vai ver O meu Deus me requer Abrindo todas as portas Eu vou vencer, pois vou lutar até o fim Pois quem me viu sofrerá sim Vai me ver cantar o hino da vitória